O Grupo Silveira de Investigações está há quase 30 anos no mercado, priorizando a ética, a responsabilidade do profissional que faz o nosso diferencial. Sem o nome, eu como presidente do grupo, gostaria de agradecer a toda a minha equipe, a qual o FAS está presente, eu sozinho não consegui fazer a ética. Qual a importância do prêmio? O prêmio, esse é o segundo prêmio, tá? O primeiro foi no Panamá. Eu até acabei de dizer agora há pouco que, além do prêmio, é o reconhecimento emocional e o que você aprende aqui, a cada momento, a cada palavra de palestra, você aprende um pouco mais. É distúrgir quanto a especialidade é especializada. Boa noite, agradeço a Deus por estar presente nesse evento. É a segunda vez, eu fico aqui no Panamá, aprendi bastante. A primeira coisa, quando eu cheguei em Campinas, foi mudar totalmente o critério do meu escritório. Para os prestadores de serviço, com uma palestra do Maurício, que incentivou, independente dos demais, a primeira coisa que eu fiz, ampliei meu escritório. Estava num quarto andar, numa sala, passei por vigésimo andar, agora duas salas. Aumentei a equipe e com isso é o nosso diferencial. Então, o nome do grupo Silveira de Investigações, quero agradecer mais uma vez essa fremiação. E estamos há quase 30 anos no mercado. O que nós priorizamos é a ética, a responsabilidade e o profissionalismo. Isso é o que faz o nosso diferencial. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.